O ano de sucesso é serenito no Brasil! É Júlia Batata, negona! E aí, Lébichão? Ui, ui! Vamos lá, Júlia Batata! Rabeta! Vai, vai, vai! Entra! Olha, bateu, tremeu, a Juliette vai dançar com a gente Bateu e tremeu, a Juliette vai dançar com a gente Olha, bateu, tremeu, a Juliette vai dançar com a gente Se jogar, galera, pega, já voltou diferente Todo mundo vai, vai, vai! Todo mundo vai, vai, vai! Todo mundo vai, vai, vai! Nesse movimento é assim que se faz Todo mundo vai, vai, vai! Todo mundo vai, vai, vai! Todo mundo vai, vai, vai! Nesse movimento é assim que se faz Bate a garrafa no chão Bate a garrafa no chão Bate a garrafa no chão Empina a galera com esse popozão Bate a garrafa no chão Bate a garrafa no chão E pina essa raba nesse paredão Bate com a raba no chão Bate com a raba no chão Bate com a raba no chão E pina essa raba nesse paredão Bate com a raba no chão Bate com a raba no chão Bate com a raba no chão E pina essa cor muda no paredão Oi, oi, oi E aí, lá Sucesso Empurra, derrona Vai, vai Júlio Batata, é assim Olha bateu, tremeu, a Juliette vai dançar com a gente Bateu, tremeu, a Juliette vai dançar com a gente Olha bateu, tremeu, a Juliette vai dançar com a gente Olha galera que a onda voltou diferente Bateu, tremeu, a Juliette vai dançar com a gente Bateu, tremeu, a Juliette vai dançar com a gente Olha, bateu, cremeu, a Juliette vai dançar com a gente Olha, galera, que a onda voltou diferente Todo mundo vai, 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 todo mundo vai, vai, vai Todo mundo vai, vai, vai Nesse movimento é assim que se faz Todo mundo vai, 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 todo mundo vai Empurra, todo mundo vai, vai, vai Nesse movimento é assim que se faz Empática, rata no chão, vai, vai Empática, bunda no chão, vai Empática, bunda no chão, vai Empática, bunda no chão Valeu, meu parceiro Olá, Júnior Batata! Obrigado, rapaz, pela participação Oi e oi, missão! Ei, tamo junto! Em 709-9120-0530 Aqui, ô! É Júnior Batata Negona! O assunto você já sabe qual é o nome, né? Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tá com seus lábios, gira o mundo Se parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Em uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar Ô, minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar Ô, minha linda cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar Ô, minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar Ô, minha linda cinderela Esquece! O nome do assunto é Vem, me batata! Que eu tenho cola! Vem, me batata! 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 Se parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar Ô, minha linda cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar Ô, minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar Ô, minha linda cinderela Quando é pra bater no seu paredão? Hoje me disseram que se beija bem Eu sei, ontem a noite que eu te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi o que te dei E não precisa mais explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe o que está A pessoa joga a mão pra cima Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigos O que vale é que aqui na cama A sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama A sua melhor versão tá deitada comigo Hoje me disseram que se beija bem Eu sei, ontem a noite que eu te beijei Sucesso Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi o que te dei E não precisa mais explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe o que está Você já sabe o que está A pessoa joga a mão pra cima Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigos O que vale é que aqui na cama A sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama A sua melhor versão tá deitada comigo O nome do assunto é Juninho Batata Negona É 75991200530 É só ligar que a gente chega Capra Empurra 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 Sabe como é o nome do assunto? É Juninho Batata Negona Sucesso Só você No meu coração quer Já me envolvi com outras Não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta a beber, volta neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Se não for você Pra cima Me empurra Refiniu batata, me conta Só você No meu coração quer Já me envolvi com outras Volta neném, se não for você Eu tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Volta a beber, volta neném Vai sentando, filha Vai sentando, vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném O nome do assunto é Júnior Batata Volta a beber, volta neném Volta a beber, volta neném Volta a beber, volta neném Novinha, faz um motem bom que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, tô doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz um motem bom que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, tô doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Jani Santa do Cari só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar A Jani Santa do Cari só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar A Jani Santa do Cari só não pode se apaixonar A Jani Santa do Cari só não pode se apaixonar Sabe como é o meu nome do assunto? É Jani Batata Lembora 7591200530 Novinha, faz um motem bom que eu tô aqui de olho em tu Com suas amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando parado, tô doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz um motem bom que eu tô aqui de olho em tu Com suas amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando parado, tô doido pra saber Será que é hoje que eu fico? Vai! A Jani Santa do Cari só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar A Jani Santa do Cari só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar A Jani Santa do Cari só não pode se apaixonar Pra sentar, devagar, cani, senta Senta, cani, senta, senta Pra sentar, pra sentar Devagar, cani, senta Senta, cani, senta, senta Joga pra cima 759, 912, 05, 30 Regine o batata da cor Empurra, negora Regine o batata, negora Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou, não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Sabe qual é o nome do assunto? É Júlio Batata, negora Chegou o novo compressor, tá ligado? Entra! E não vou, não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É Júlio Batata, negora Quebra Banda pra bater no paredão, cabeça É 759 9120 0530 É o rolo compressor, tá ligado? É o rolo compressor, tá ligado? Eita, negona! Sabe como é o nome do assunto? É Júlio Batata! O sucesso estourou nos paredões, tá ligado? Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas estou fugindo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo Vou troco Vai, negona! Vai, negona! Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro São como duas facas e escassem Procurando o morte São dois corações Disputando qual é o mais forte Atenção, canta! Botei com raiva me atacando e eu só com um beijo Tô troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro São como duas facas e esquecem E procurando um corte São dois corações Disputando qual é o mais forte Sabe como é o nome do assunto? É Júnior Batata, negona! 7, 5, 9, 9, 1, 20, 0, 5, 30 Empurra, negona! Sabe a régua! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Você tá esperando uma crítica Mas estou correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você tá esperando uma música Você é com raiva me atacando e eu só com um beijo Tô troco Tô troco Cê sabe que a gente não tem mora pra viver longe um do outro São como duas facas e riscas, procurando um corte São dois corações, disputando qual é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com Deus dou um troco Cê sabe que a gente não tem mora pra viver longe um do outro São como duas facas e riscas, procurando um corte São dois corações, disputando qual é o mais forte Olha, são dois corações, disputando qual é o mais forte Eita danada Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envia solicitação O seu orgulho é pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se levanta de um jeito natural E você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O seu maior vício é me amar E você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachéça tem o mesmo efeito E eu te envia garrafa Só com o meu beijo É junto de uma tata negona Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração Mas nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação O seu orgulho é pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se levanta de um jeito natural E você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O seu maior vício é me amar E você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachéça tem o mesmo efeito De te embriagar só com o meu beijo E você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O seu maior vício é me amar E você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachéça tem o mesmo efeito De te embriagar só com o meu beijo É junho batata negona Atenção, chegam o trator É junho batata negona Olha o sucessão Olha o sucessão Olha o sucessão Olha o sucessão Ela me deixou Ela me deixou Por isso estou aqui Pra desabafar Eu passei a semana Dono do bar Toca aquela moda que Aquino falou Por isso estou aqui sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Me ajuda por favor Atenção, chega aqui no... Chega mais meu parceiro Volta pra cima Parabéns! É do jeito que a gente gosta Batata! Hoje faz um mês que a gente separou Você não sabe o estrago que ela me deixou Por isso estou aqui para desabafar Passei a semana e tenho embriagado Robinho, julho, batata com a cachaça do lado Por isso estou aqui Pra você facilitar Dono do bar Toca aquela moda que Aquino falou Por isso estou aqui sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Dono do bar Toca aquela moda que Aquino falou Por isso estou aqui sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Me ajuda por favor Valeu, meu parceiro Valeu, meu parceiro Valeu, meu parceiro Júlio Batata Me diz aí como é que ela superou Traz uma Traz uma cerveja Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Porque sou original Quanto mais eu perco mais eu fico mal É 759 É 759 912 0530 Chegou o trator e cuna Que parabéns E me disseram que a toda saudade a gente cura Bebendo Eu já tô na décima garrafa Ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida E quanto mais eu bebo Mais a dia ferida Eu não adentro mais Tá de copo cheio E a vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra passar a volta de pasta Porque sou original Enquanto mais eu perco mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Enquanto mais eu perco mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Enquanto mais eu perco mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Enquanto mais eu perco mais eu fico mal Sucesso Me disseram que a dor da saudade A gente cura Bebendo Eita! Sabe como é o nome do assunto? É Juninho Batata Negona E traz uma gelada pra mim por favor Que só de pensar a boca já secou E dessa vez eu não tô brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Você nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Flacos com cenas fortes e alguém te beijando Oh, 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 oh Alô, ambebe! Vá pra produção, aê! Que a gente bebe! Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Segue sua vidona Eu vivo sofrendo e bebendo grama Alô, ambebe! Vá pra produção, aê! Que a gente bebe! Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Segue sua vidona Eu vivo sofrendo e bebendo grama Vai! 7, 5, 9, 9, 1, 2, 0, 5, 30 É Juninho Batata Negona Que parada é essa, rapaz? Me traz uma gelada pra mim por favor Que só de pensar a boca já secou E dessa vez eu não tô brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Quantos com cenas fortes e alguém te beijando Oh, oh, oh Alô, ambebe! Vá pra produção, aê! Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Segue sua vidona Eu vivo sofrendo e tomando grama Alô, ambebe! Vá pra produção, aê! Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Segue sua vidona Eu vivo sofrendo e bebendo grama É de mim, batata, negona É de mim, batata, negona Te conheci Atenção pra cima E em 2050 Posso ter algumas rugas No meu rosto E uma foto E uma foto sua No meu bolso Eu vou mostrar sorrindo Pra esse moço Atenção, você vai cantar comigo assim E olha que a minha velha Goste pra você achar Uma beleza Na vida isso é tudo Que interessa Minha melhor corrida Foi pra ela Foi pra ela E olha que a minha velha Goste pra você Achar uma dessas Na vida isso é tudo Que interessa Desculpa eu te alugar Com essa conversa Pra todo passageiro Eu falo dela É junto, batata, negona O fenômeno dos paletões Em 2050 Posso ter algumas rugas No meu rosto E uma foto sua E uma foto sua No meu bolso Eu vou mostrar sorrindo Pra esse moço Olha assim ó E olha que a minha velha Goste pra você Tosse pra você Achar uma dessa Na vida isso é tudo Que interessa Minha melhor corrida Foi pra ela Foi pra ela E olha que a minha Velha, passe pra você achar uma dessa Na vida isso é tudo que interessa E a velha corrida foi pra ela Pra todos passageiros eu falo dela É vindo batata negona E em 2050 Chegou o rolo, compreensou, filha É vindo batata negona O nome do assunto você não pode esquecer É claro que pra mim doeu No lugar do eu te amo Ouvi da sua boca me dizer adeus E sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém e ficar de refém do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei e esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na dor com a pressa apertada Acabou Foi papo E foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá Não tá mais aqui quem sofria de amor Sabe com a pressa apertada Sabe como é o nome do assunto? Sabe como é o nome do assunto? É Juninho Matar É Legona 759 Achei Achei que ia morrer de amor Achei que ia morrer de amor Que não ia superar sem ter Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na dor com a pressa apertada Acabou Foi papo E foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Nunca mais aqui quem sofria de amor Vai Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na dor com a pressa apertada Acabou Foi papo Vai E foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Achei E me batata de gona Hum, hum